Olá, o meu nome é Henrique. O que eu percebo das maiores dificuldades dos meus alunos quando querem começar a tocar violão do zero é de como desenvolver a linguagem rítmica das músicas que eles querem tocar. Vamos dizer que você quer desenvolver um ritmo de samba, por exemplo. Como a gente pode começar a desenvolver esse ritmo? No samba, se você quer desenvolver uma linguagem rítmica, você pode começar com uma batida simples de mão. Você já deve ter ouvido essas batidas de palma da mão em rodas de samba. A batida que a gente vai fazer é essa aqui. É uma batida simples. Ela começa assim. Um, dois, três, quatro. 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 Você já pode começar a fazer essa batida para você já começar a guardar esta divisão rítmica. Ela vai ser traduzida para o seu violão. Faz comigo uma vez. Um, dois, três, quatro. 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 Aproveita já de fazer essa batida, porque é um exercício muito poderoso. Eu mesmo tinha dificuldade de entender essa divisão rítmica. E você já começa a desenvolver essa linguagem fazendo na prática com esta aula simples de violão. Se você quer fazer este exercício na rua, fica à vontade. Você não vai precisar necessariamente ainda do violão. Você pode sutilmente bater assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Para agora a gente ficar com esse ritmo mais na cabeça, nós vamos contar quatro vezes. E quando a gente fizer o movimento de bater a palma, a gente não vai contar o um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Agora está na minha cabeça. Vamos fazer uma vez? Um, dois, três, quatro. O que vai ser interessante agora é você, nessa batida da palma da mão, você usar duas sílabas. T e A. Tá. Eu vou contar quatro vezes para você ouvir como fica esse solfejo. Um, dois, três, quatro e um. Tá, 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 tá. Faz comigo. Um, dois, três, quatro e... Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Este é um outro exercício muito poderoso para você ganhar definição rítmica. Então aproveita, faz isso também bastante. Com esse ritmo já na cabeça, você agora vai pensar já no violão. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o seu dedo indicador, médio e anelar. Você vai tocar simultaneamente estes três dedos exatamente esse ritmo que a gente fez primeiro com a palma da mão e que agora solfejamos com o tá. Como você vai fazer essa pegada para pensar já nas cordas do violão? Sabe quando você vai pegar a corda de um varal? Você não faz esse movimento assim, ó. É assim que você vai fazer este movimento com os três dedos. Você pode fazer este movimento batendo assim, ó. no corpo do violão, para a gente ainda não pensar nas cordas. O exercício vai ficar assim. Eu vou fazer uma vez. Um, dois, três, quatro e um. Tá, 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 tá. Vamos fazer junto? Vamos fazer quatro vezes este exercício. Um, dois, três, quatro e um. Tá, 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 tá. Agora, essa linguagem nós vamos agora contar continuamente um, dois, três e quatro e vamos bater no corpo do violão. para a gente saber em cada tempo qual é a divisão rítmica que a gente está propondo. Vai ser assim, vou fazer uma vez. Um, dois, três, quatro e um. 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 Um, dois, três, quatro. Agora, olha que interessante. Nós vamos incluir mais um elemento rítmico, um elemento percussivo, para você desenvolver ainda mais essa linguagem. Os tempos um, dois, três e quatro agora vão ser tocados pelo polegar. Eu vou fazer, então, este movimento com o polegar. É muito simples. Você vai contar quatro vezes e vai bater assim no corpo do violão. Vai fazer assim, um, dois, três, quatro. E você bate assim, um, dois, três, quatro. Este é o movimento que você vai fazer. Este movimento do polegar será um movimento contínuo. Vamos fazer este exercício, só que agora você vai colocar uma outra sílaba para você fazer. Assim como a gente fez o tatatatá, lá com esses três dedos, nós vamos fazer agora com o polegar. Só que com o polegar nós vamos fazer a sonoridade de tum. Um, dois, três, quatro. E tum, 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 tum. Faz este exercício. Vamos juntar todas as peças. Faz ele com muito amor, com muita dedicação. Isso está criando para você uma linguagem muito bacana, uma linguagem de independência rítmica, uma linguagem que é correta para você tocar o ritmo de samba. Olha que interessante. Então, nós vamos voltar ao solfejo. Nós vamos parar um pouquinho aqui de fazer este movimento no braço do violão. Esse tum com os tatatá, eu vou fazer uma vez para você ver como fica. Um, dois, três, quatro e tum, tá. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Faz isso comigo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Na rua, você faz daquela maneira mais simples, né? Um, dois, três, quatro e tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Voltando agora para o corpo do violão, o movimento que a gente estava falando lá do joinha, junto com o tá, tá, tá aqui, vai ficar assim, olha. Um, dois, três, quatro e tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Vamos fazer? Faz comigo. 1, 2, 3, 4 e... Vamos voltar então agora para o violão. Para a gente fazer este ritmo no violão, nós vamos usar o acorde de Lá maior com a sétima maior. Para montarmos este acorde, nós vamos pegar o nosso dedo 1. Nós vamos na primeira casa, que é esta casa aqui, e vamos pressionar a corda 3. O nosso dedo 2, ele vai ir para a casa 2 e ele vai pressionar a corda 4. E o nosso dedo 2 vai também, na segunda casa, pressionar a corda 2. Este é o acorde de Lá maior. Esta é a sonoridade do acorde de Lá maior com a sétima maior. Este acorde de Lá maior com a sétima maior vai ser usado como referência para a gente colocar a nossa divisão rítmica. O que nós vamos fazer com o dedo indicador médio anelar? Nós vamos pegar o dedo indicador. O dedo indicador vai tocar a corda 4. O dedo médio vai tocar a corda 3. E o dedo anelar vai tocar a corda 2. Então, estes três dedos vão fazer aquele movimento lá do varal que a gente conversou. Então, é assim. Vamos posicionar estes três dedos. Vamos fazer este acorde de Lá maior. Vamos fazer ainda assim o Tum do polegar. Ele vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 1. Cá, 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 cá. Então, este é o exercício que você vai treinar bastante para pegar o acorde junto com estes três dedos. O Tum é com o dedo polegar na corda 5. Esta aqui é a corda Lá. Ele vai ficar assim. 1, 2, 3, 4. O movimento continua. 1, 2, 3, 4. Vamos juntar todo, então, o nosso acorde com o movimento. Olha que legal que fica. 1, 2, 3, 4. Tum, 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 Tum. Te espero na próxima aula.